Notícia de última hora que foi anunciada agora, essa notícia apanhou todos os benfiquistas de surpresa, e vamos ver o interesse do Benfica nos jogadores, e o Roger Schmidt tem muito interesse na contratação dele. Sem mais enrolação, vamos à notícia. O Benfica estará a tentar fechar a contratação de Oliver Torres, é jogador do UFC Porto que está no Sevilha, a pedido do treinador Roger Schmidt, avança o Bruno Lehmann esta quarta-feira. Segundo o jornalista espanhol da cadena Ser, o montante da transferência não seria muito elevado, uma vez que Oliver vai entrar no último ano de contrato, e a operação parece bem encaminhada. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Benfica em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora, porque estamos sempre atentos às últimas notícias dos encarnados, e aqui você fica sempre atualizado de tudo. Por seu turno, o jogador de 28 anos ainda não deu uma resposta definitiva à possível mudança para a luz. Refira-se que Oliver Torres assinou duas passagens pelo UFC Porto. A primeira, em 2014-2015, emprestado pelo Atlético de Madrid, e duas épocas mais tarde, entre 2016 e 2019, a título definitivo, saindo para o Sevilha no verão deste último ano. Atualmente, o jogador natural de Navalmoral de Lamata encontra-se a cumprir a quarta temporada ao serviço do clube andaluz. Deixe nos comentários a sua opinião, se você não é inscrito no canal, então se inscreva e ative o sininho da notificação para você receber todas as notícias do Benfica. Te vejo no próximo vídeo, até mais.